Beleza! Hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre o Tzitzit. E essa ideia veio de uma situação que aconteceu comigo na rua que foi realmente engraçada. Um amigo meu chegou pra mim e falou assim, Ô Ventura, por que a roupa do judeu sempre desfia? Eu falei assim, como assim mano? Ele falou, porque tem uns fiozinhos que ficam saindo no canto. Eu falei, rapaz, que roupa desfia o que? Você tá falando do Tzitzit. Aí eu expliquei pra ele, e vou aproveitar o gancho e vou explicar pra você também, e meu querido amigo e minha querida amiga. Então vamos lá, o que é o Tzitzit? Tzitzit são algumas franjas que são colocadas em roupas que tem quatro cantos. Isso. A Torá diz que quando a gente usar roupas que tem quatro cantos, a gente tem que colocar essas franjas. Qual que é o simbolismo dessas franjas? Elas vêm de cima pra baixo, assim como os mandamentos vêm da dimensão superior para a nossa dimensão material. Então essas franjas têm o intuito de lembrarmos dos mandamentos divinos. Beleza. Então o que significa uma roupa com quatro cantos? Aqui. Aqui tem um canto. Aqui tem outro canto. E assim por diante. Ah, mas se eu estiver usando uma roupa que não tem quatro cantos, como uma camiseta, uma blusa, não é obrigado a usar o Tzitzit. Só é obrigado a usar o Tzitzit se você tiver com uma roupa de quatro cantos. Beleza? Bom, esse aqui, essa vestimenta aqui se chama talito. O talito é um chale de oração que a gente usa de manhã. É uma forma simbólica de sentirmos e de pensarmos no envolvimento da presença divina que há em torno de nós. E normalmente a pessoa usa sim, mas a pessoa também pode cobrir a cabeça. Agora eu vou mostrar para vocês o talito catarro, o talito pequeno, que é aquele que a gente usa por baixo de nossas roupas. Aqui. Esse aqui é um talito catarro infantil. Estão vendo só? Aqui, ó. Um canto, outro canto, outro canto, e outro canto. Ah, se eu estiver com uma blusa assim, não tem canto. Não tem obrigação nenhuma. Agora, uma outra curiosidade é a seguinte. Existem dois costumes, duas formas de usar o talito catarro. Que é, para dentro, como eu estou usando, que é o costume sefaradi, dos judeus originários da Península Ibérica, dos países árabes. Aliás, o Brasil judeu, aquele Brasil com ancestralidade judaica, que é sefaradi também. E existe o costume ashkenazi, o costume ashkenazi dos judeus da Europa Ocidental e da Europa Oriental também, exceto Península Ibérica, é usar o tzitzit para fora. Sacou? Então isso é o tzitzit, e é mais ou menos por aí. Bom, está explicado? Então não é roupa desfiando, é um lembrete para os mandamentos divinos. Abraço para você! E aí E aí E aí E aí E aí